Sou Ana Paula Carmiotto, eu sou docente da UFSCar Campos Sorocaba desde 2006. Onde eu ministro a disciplina Biologia dos Vertebrados, mas a minha linha de pesquisa é com grupo de mamíferos. Então eu trabalho mais especificamente ainda com o grupo dos pequenos mamíferos não voadores, que são os marsupiais e os pequenos roedores. Então o que a gente procura responder é quantas espécies ocorrem no bioma, como elas se distribuem, de onde elas se originaram, qual é a variabilidade genética intra específica dentro de cada uma dessas espécies, como elas se diferenciaram ao longo do tempo, e resultando na diversidade que a gente conhece hoje. E para isso eu desenvolvo projetos, tanto na área de taxonomia, com a parte morfológica, estudando a pele e o crânio desses animais, e também a abordagem molecular, que eu desenvolvo junto, em parceria com a professora Ana Cláudia Lessinger, de genética animal, também do campus Sorocaba da UFSCar, onde a gente orienta alunos em parceria, procurando entender, então, a variabilidade genética dentro dessas diferentes espécies de marsupiais e roedores que ocorrem no bioma cerrado. E além desses projetos, que são mais gerais, que estudam várias espécies de marsupiais e roedores do cerrado todo, atualmente eu também desenvolvo um projeto em parceria com o professor Márcio Martins, da Universidade de São Paulo, numa unidade de conservação no interior do estado de São Paulo, é a estação ecológica Águas de Santa Bárbara, que é uma das poucas unidades de conservação que preservam áreas de campos do bioma cerrado no estado de São Paulo. Então a gente estuda a diversidade, no caso do professor Márcio, da herpetofauna e, no meu caso, da mastofauna, que é a fauna tanto dos pequenos mamíferos quanto dos mamíferos de médio e grande porte. Procura entender, então, a diversidade de espécies mais localmente numa das áreas limítrofes de cerrado no estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL